Muito bem pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um videozinho bem legal para você que quer conseguir seguidores para o Instagram de uma forma bem real, para você conseguir seguidores reais, porque a gente sabe que tem muitos programas que acabam interagindo com o público que é nada a ver com o que a gente busca. Esse é um programa que eu vou estar mostrando para você, onde você vai conseguir engajamento real, público real que vai estar interagindo com o seu perfil do Instagram e tudo mais. Então está aqui, já estão abrindo aqui ele, vou mostrar aqui, ele já está preparando aqui uma publicação, mas eu já vou dar um pause aqui nele, vou parar aqui para me mostrar um pouco do funcionamento dele. Olha só, pode ver que ele já publica, já publicou aqui, e aí está aí, beleza, vamos lá. Vou parar ele aqui então, pessoal, para me mostrar. Primeiramente você pode estar colocando aqui quantos links, quantos perfis, user você quiser, tá? O que é ótimo, depois você pode fazer logar, trocar as contas para fazer publicações, você pode estar adicionando quantas contas quer. Aqui em configurações, você vai poder, está vendo as campanhas aqui, tudo mais, né? Aqui a língua, muito bom. Vamos lá, vamos para a parte importante aqui, promover perfil, pessoal. Aqui em promover perfil, se você clicar ali, você vai poder promover para os seguidores do seu perfil já, né? O mais importante aqui é você colocar aqui, pessoal, aqui você pode estar colocando seguidores por perfil. Então você vai estar colocando aqui separado por vírgulas, o perfil do qual você quer que o programa interaja. O que o programa vai fazer? Ele vai comentar, ele vai curtir fotos, vai visualizar stories de muitas pessoas aí, para chamar a atenção das pessoas, para que elas sigam você. E claro que aqui, você pode estar colocando pesquisar por localização, por exemplo, né? Qualquer localização aí, que você colocar aí, então para ele puxar. Você pode estar vendo uma lista aqui, seguidores de um perfil, perfil que curtiram uma foto específica. São pessoas, então, claro que já interagiram com o seu perfil do Instagram, tá? Aqui o mais é o hashtag, né? Você pode estar buscando pessoas que estão digitando a hashtag tal, né? Sobre o teu trabalho ou o teu serviço, né? Seguir perfis, também por um critério, né? Que você vai escolher e tem todas essas opções aqui para você definir o critério que você quer, também aqui, por seguidores, por hashtag, por localização. Você vai só colocar aqui, dá um ok, ele já vai conseguir, já vai começar a trabalhar. Curtir fotos também, tudo pessoal, ele é por segmentação aqui. É você que vai escolher aqui, né? O tipo de perfil que você quer buscar, entendeu? Então aqui, comentar em fotos também. Você também vai escolher aqui e vai deixar um comentário aqui. Vai escrever aqui o que você quiser. Vai colocar aqui um adicional macro, que é para ele já chamar a pessoa pelo nome e tudo mais. Então, bem, as configurações aqui já estão padrão, você não precisa mexer. Configurações aqui para quatro minutos, aqui entre cada envio, né? Essas configurações que são padrão da House Software, então isso não precisa ser mexido, tá bom? Deixar de seguir também, você pode escolher aqui, desculpe. Seguidores por um perfil, lista de perfil de um arquivo, perfil de seguidores recentemente, né? Perfil que não me seguem de volta, por exemplo. Perfil que não segue de volta, você clica aqui e dá um ok aqui e ele já vai começar a desseguir esse público aí, tá? Visualizar stories também, mesma coisa, segmentado, pessoal. Você escolhe pela hashtag, pela localização, né? Pessoas que curtiram uma foto específica tua, você vai colocar aqui, quantas quiser, separar, tudo separado por vírgula e ele vai lá e começar a visualizar. Você pode extrair contatos para ti, criar um perfil, criar uma lista, se quiser. E esse também é uma novidade, que antes não tinha, agora no programa da House Software, o Insta, tem também que você pode estar enviando mensagem direto no Instagram, no direto, no direct. Isso aí, pessoal, de lá no direct das pessoas, que era o que exatamente eu estava fazendo antes, né? Então você pode também adicionar uma imagem. Você está colocando aqui uma imagem para ele, quantas fotos você quiser, né? Desculpa, até nove fotos, eu não me engano, nove fotos você pode estar adicionando aqui. Então ele vai mandar o texto, né? Ele vai abrir um link, se você mandar com link, e vai mandar a imagem junto. Então a pessoa vai estar lá no direct dela, vai estar vendo que tem uma imagem e tudo mais lá. Beleza, então, mesma coisa segmentado aqui também, né, pessoal? Você pode estar mandando para os teus seguidores, né, do teu perfil, você está mandando para os perfis que usam a hashtag tal, por localização na tua área aí, na sua cidade e tudo mais, minha timeline, uma lista de perfil de um arquivo que você salvou e quer puxar, seguidores por um perfil, você escolhe um perfil de onde você quer que ele interaja com o público dele, dentro dele, né, se são pessoas da sua cidade ou não, prefiro que curtirem uma foto específica sua, né? Então, é muito bom. E custo-benefício, frisando, vale muito a pena, tá? Porque como eu comentei, só pelo fato de você estar podendo colocar quantas contas você quiser aqui, pessoal, é show de bola. Você pode estar fazendo inúmeras funções aqui dentro desse programa, tá? Então, você paga uma vez só, tem para o ano inteiro aí, para usar a vontade, para fazer teu Instagram arrebentar. Dá para usar muitas funções, tem muita função aqui para você utilizar. Você pode um dia curtir, visualizar os stories das pessoas, você pode mandar direct para as pessoas curtirem, seguir em teu canto o seu perfil, né? Você pode ir, você tem uma loja, você pode criar um cupom de desconto, enviar no direct para as pessoas aí. Você pode fazer uma imensidão, só depois trabalhar a tua ideia, tá? Porque o Instagram aqui, o programa, depois ele despacha e faz a entrega, tá? Olha só, vou voltar a funcionar aqui, ó. Eu vou colocar aqui para ele não mandar, não pesquisar pessoas que já foram, né? Então, aqui é uns filtros também que você pode estar mexendo. Então, ele vai continuar mandando, olha só. Vou mandar ele continuar, o envio-as aqui, ele vai continuar enviando. Então, ele sempre quando você manda, ele reinicia o programa. Isso é questão de padrão mesmo, é do programa mesmo. E o bom do Hot Software aqui, que é uma empresa que está sempre botando atualizações, tá? Está sempre vindo novas atualizações, agora eu estava com a 2.40, agora foi para 2.41 já. Antes não tinha a opção de colocar imagens, agora já tem. E eles estão cada vez melhorando mais o programa ainda, né? Então, vale a pena você adquirir aí, ó. Vale a pena mesmo, tá? Então, aqui ele já está pedindo para mim fazer o login de uma conta. Aqui ele vai entrar em uma outra conta minha aqui. Entrou na minha conta. Quem quiser também, então já. Ó, versão desatualizada, atualiza em nosso site, olha aí. Então, significa o quê, pessoal? Que já tem uma atualização ali para mim atualizar. E usar ele mais atualizado ainda. Já vem novidades aí também, tá? Então, é muito bacana aí, né? É muito bom, é um programa muito bacana mesmo. Vale a pena, eu digo que é um investimento que você faz adquirindo. E como que você vai fazer para adquirir? Simplesmente eu vou estar deixando um link na descrição do vídeo. Eu vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo. E você pode só clicar ali, seguir os passos da compra. E depois, só sucesso, né pessoal? É só sucesso mesmo aí, porque é bacana mesmo esse programa aí, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, né pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui, desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.